Fala galera, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will. Sou o Leonardo. Hoje eu tô aqui com o Léo, porque a gente vai jogar o Minecraft Dungeons, ou Minecraft, como muitos falam aí também. E galera, esse jogo ele foi anunciado na E3 do ano passado, e ele teve seu lançamento hoje, e quem já tem Game Pass já consegue jogar esse jogo desde as 5 da manhã, se eu não me engano, tá? Então esse é um jogo desenvolvido pela Xbox Game Studios, e está disponível também, por incrível que pareça, pra Playstation 4, pra Nintendo Switch, Windows 10, PC. Tá? Então a ideia da gente fazer essa gameplay aqui com vocês, eu e o Leozinho, no formato de multiplayer local. Justamente pra vocês entenderem como que é o jogo, a gente já deu uma jogatinha, uma jogada bem rápida, pra entender melhor aqui, e pra passar o máximo de informações pra vocês, beleza? Eu vou selecionar aqui o meu personagem. O Leonardo vai entrar agora, e vai entrar com o personagem dele, legal? Quando a gente viu esse jogo na E3, o Leonardo ele ficou assim, extasiado, porque hoje a gente gosta muito de jogar jogos locais também. Então, a gente tem o Xbox e o Playstation 4, e o PC também, então, quando tem jogos que são multi, né, são cross, plataformas a gente consegue jogar jogos online, mas local, lado a lado, assim, são poucos jogos. Não, eu vou escolher... Se bem. Eu escolher o Barbudo? É, eu escolher o Barbudo. Beleza, então, bora. Vamos começar, então, iniciar o jogo, galera. Bora lá. Vamos ver como que é a história. Viajando para a costa Calamar, ao Narigodi. Os aldeões precisam de sua ajuda. Vá para a vila. Vamos lá. Encontre... Derrote o zumbi. Vamos embora. Nossa. Posso matar? Flasho? Ah, tem flash aqui. Ah, dá para segurar a flash. Olha. Ah, dá para segurar a flash. Olha. Causa um dano maior. O que a gente tem aqui? A gente tem um LB, que possivelmente é uma poção de cura. A gente tem alguns quadradinhos de itens aqui que a gente ainda não tem. O item para colocar. As flechas. O RB, ele dá essa rolada aqui. A gente tem um botão de pulo. A gente tem um botão de pulo. A gente tem um botão de pulo. Espera aí. Deixa eu abrir aqui também. Flecha e pão. Então eu acho que ele enche a energia. Ah, está vendo ali? Lá do esquerdo ou direito. Ele enche a energia durante 30 segundos, se eu não me engano. É, ele dá um tempo pulo então tudo aqui. E você consegue avançar subindo um degrau certos aqui, né? Olha o nariguza. Ah, subiu de nível. Encantamento. Sempre que você subir de nível, receberá um ponto de encantamento. Que são usados para melhorar itens. Abre o inventário para melhorar um item. Se selecionar encantamento, você pode escolher entre encantamento aleatório para cada item. Vamos usar agora porque eu quero gastar para outros. Outras coisas? Sim. Legal, também vou usar agora não. Vamos esperar. Como os inimigos ainda estão fáceis. Nossa. Artefato no inventário. Você acabou de pegar um artefato. Abra seu inventário para equipá-lo. Equipar artefato. Pegue as flechas de fogo de artifício na categoria artefato para equipá-las. Apertando o A. Aperta aí, Léo. Faz A. Legal. E o legal aqui, galera, é o seguinte, né? O item, ele já vai direcionado para o usuário. Spoiler reservado para o Yogo Costa. Então, eu vou aqui. Flecha de fogo de artifício. Coloca uma flecha de fogo de artifício na sua aljava. Aljava? No seu arco, eu acho. A flecha explode ao atingir o alvo. 53 de dano à distância. Resfriamento em 30 segundos. Pode vir. O poder explosivo da dinamite combinado a alta velocidade de uma flecha. Pode. O que poderia dar errado. Que legal. Vou pegar isso e vou colocar aqui. Que é o X. Beleza. Atirar no inimigo. Abre aqui, ó. Vamos ver o dano que ela faz. O louco. Ele pode pegar marque a graça de fogo. O Ko! Tomando o PR. Olha aqui. Ok, atirar foi o Funeral. Até agora a gente não achou nada secreto O que é ali? Montar acampamento, vitória Legal, parabéns Acampamento Dano sofrido, jogadores caídos, criaturas derrotadas, baús abertos 50% Vamos abrir esse então A vara de pescar, comum, comum Companheiro afirado de qualquer aventureiro de verdade A vara de pescar tem mais utilidades do que apenas pescar Vamos colocar no inventário já Aqui ó Tá gastando força à toa Selecionar missão Bloqueada Bloqueada Já vamos então para o bosque dos Creepers Aqui, o bosque dos Creepers Padrão 1, força recomendada a 1 Poder de equipe, seu poder Dificuldade normal Poder de equipamento é de artefato 1 a 8 Esporte de equipamento e artefatos Aqui tem a história Uma jornada começa, legal Só que vamos para o jogo Senão vai ficar muito cansativo o vídeo O que você está achando, Leandro? Estou achando legal Muito bom Está bem empolgada Estou Estou concentrada Estou concentrada Está concentrada? Estou Vamos ver Vamos ver então Qual o nome desses narigudos mesmo? É... Villagers Villagers Segundo o decreto do arte Iladir Todos aqueles que são livres São inimigos do Império Iladir Nos bosques Uma caravana está transportando aldeões prisioneiros Para trabalhar em terras distantes Encontre a caravana E pare os Villagers Caso contrário Os aldeões terão um destino inimaginável Nossa, tem A gente não consegue voltar e do lado de cá não, Leandro? Não dá não Vem cá Deixa eu ver se tem alguma coisa Tem um cara aqui Ué? Onde foi parar aquele Zumbi Ele também está Será que ele está bugado? Acho que sim Ah, você não puxou ele Você puxou ele Vem cá Acho que dá para vir para cá também Não dá? Temos hai Tomei Olha que a infância Ela está É verdade Cuidado Cuidado Para você vir por lá Uh Uh Hum Nossa, tem um monte de zumbi. Nossa, você morreu? Morri. Nossa, comecei. Tem um monte em mim. Você também é doido? Vai para cima. Usa o... Não, o jogo é bem legalzinho. Nossa, essa flecha de fogo de artifício é muito boa. Pega a maçã lá. Pegou a maçã? Peguei. Ele carrega o TNT na cabeça. Um item aqui. Ameraldo. O que é isso? Carne? Ele sai correndo. Volta aquilo. Vamos jogar uma TNT em você. Sai do olho. Sai do olho. Eu gosto de todo mundo. Multihill. O que foi isso? Você espiou? Eu esqueci. Ai. Espirro doido aí. Nossa. 60 frutas. Já era. 60 e... 44... 44... 44... Aí. Ele acertou de longe. Nossa. Quase que ele explode em cima de meio. Nossa. Onde que tem aqui? Será que não tem nada para cá? Deve ter algum item aqui. Acho que não. Caiu. treme. Compr explicite. Sem querer. Joguei. Sem querer. Joguei. Meu Deus! Tem um aqui. Cãok an uniforms. legal a gente tem 45 dano, 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 dano a gente tá no meio de uma guerra e você no meio da guerra se você quer ficar brincando de trocar de roupa, calma querido, agora sim tem algum inimigo aí, não, agora sim, você pode ir lá e ver o que você quer melhorar, melhorar, deixa eu ver, eu vou guardar 3, porque eu uso 1, depois eu uso mais alguns, vai ver que tem nossa, a galera aqui tá doida aí, eu coloquei nossa, eu sou até errado ainda nossa olha, olha uma espadona mesmo calma Léo, você quer calma eu quero, pego umas armas né peraí, 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 dá pra subir aqui subi subi que será que dá pra fazer aqui o que que tem aqui, subir no topo vai ver a vista é vai ver a vista arvore arvore ah não tem nada já ganhou um prêmio né, por subir até ali piranha hmm prêmio aranha abro o mapa para se localizar, eu não estou perdido aqui achamos um, achamos um item aqui ó você não quer que eu ache os itens? ah beleza pelo menos a gente achou um item e vou soltar um fogo de artifício aqui ó vamos ver, tem um negócio aqui ó ah não é não, achei que fosse uma caverna ali, não é? a gente quer só que a gente ia morrer aranha ali embaixo aranha vixi só foi uma vixi aranha prendeu aqui é meu? pode ah não é o seu é o seu tá vindo tudo para você hein acho que esse jogo está tendencioso hum acho que é porque eu uso mais pega pega a TNT também para você as coisas joga nossa nossa, eu matei aqui eita é tão bom que eu mato antes da hora né eita tem outra aqui olha 76 73 é mais que uma porquinho porquinho bota porquinho bota porquinho dama porquinho dama porquinho dama eita é mais que uma manchada olha todas as coisas olha 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 que injusta ah raro tem só com arco tem um monte de coisa olha deixa eu ver se eu usa aquelas botinhas lá tem uma botinha tem uma botinha tem uma botinha é verdade botinha olha isso do flash botinha no flash isso aqui é isso aqui é para como chama? para você fugir o flash o flash eita eita é quanto salva os wheelers olha o martinho wheelers 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 o arredo salva 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 aqui aqui tem um cara e você não não vai bater no meu filho nem você nem você seu e você seu maglo eita quanta machadada eita eita quase que eu morro é e 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 Tá vendo? Tem mais um. Olha, tem mais um ali. Encontra a saída. Tem um dao. Vem cá. Tem uma área que a gente não explorou lá atrás. Aqui, tá vendo? Mais um. Ó, o André tá mordinho. Por que lugar que a gente foi, né? Aqui, ó. A botinha da alegria. Botinha do flash. Botinha do flash. Ela vai carregar super rápido. Espera aí. Já botei o primeiro. Espera aí. Nossa. Perdiu todo mundo. Nossa, perdiu todo mundo. Pai de skills. Ela tá ligada aí, ó. Ó, tem outra bandeira aqui. Subiu. Seria um prêmio de subir de badeira. Tchau. Vamos sair da puta todo mundo. Oh, fugiu. Oh, fugiu. Fugiu. Eita. E quando a gente separa, se ela ficar maior Ficar maior? É Corre, ó Nossa Léo, achei uma armadura aqui, ó Vem pra cá Armadura É pra mim mesmo Se eu pegar, não tem como Deixa eu ver o que é isso Armador do caçador Armadura do caçador 1 de vida, 10 flechas por pacote Mais 30 de dano à distância Armadura do caçador Pode não ser o equipamento mais chique do pedaço Mas dá conta De parar uma lâmina Tá louco Ó Ó Tá ficando? Desculpa bichinho Corre não Tá Nossa senhora De chuva Lá tá meia Eita 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 Não Tá Eita 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 Nossa senhora Eita 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 Tome, tome, vem pra cá Léo, acho que tem mais algum dano, ó, ele é muito rápido, aqui, acho que não tem mais nada, isso tá bem legal, vamos ver, ah tem um cara escondido ali ó, escondido, e tá guardando aqui, quer brincar isso que não esconde, tá guardando nada aqui, bora, vamos, vamos, eita, ué, ué, eita, olha, uma dano, eu tô tomando um monte de dano, uma dano, tem uma espadinha, ah não, porque a espada tem que ir pra você, não falei isso, desculpa, 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 nisso, pronto cara, meu, que dano já é essa, é um dano estranho, não, não, tem mais coisa pra lá, tem mais coisa pra lá, vem pra cá, vem pra cá, eita, eita, tem nada aqui, eita, eita, tudo isso aqui para não ter nada, aqui, eu revalei minha arma aqui, vamos ver, nossa arma tem, olha, eu tenho dois arcos que é melhor que o meu, ai não, que é melhor, não falei, vamos lá, vamos aprimorar essa arma, um, dois, três, ó, aprimorei dois, essa arma você já tem oito, level oito dela, sei lá, tchau, nossa, abandonou, abandonou eu, eh, nossa, eu tô só um né, ah, say, tá aí, gente, Achei mais um. A gente está com 150 de moeda, está super bom. Olha ali, tem bromezinho. Nossa, está cheio de coisa aqui. Abre aí. Está ouvindo? Nossa, o lobinho. É, o lobinho sem força. Ele aqui está aprimorado. Isso aí é melhor. Ele está aprimorado. Seu, não é? O lobinho. Cadê? A gente vai agora para cá. Não sei. Acho que é para cá, Léo. Vamos para cá. Vamos para o mesmo lugar? Não. Outra roupa de lobinho. Nossa, dois lobinhos, meu pai. Mas dois são lobinhos. O que tem aqui? Eita, está aqui. Olha, não vou conseguir machá-lo. Eu acho. Ah, não. Por que tem que ser você? É que eu matei o cara. Deixa eu ver qual é melhor. Nossa. Isso aqui está melhor. Uma vez melhor. Nossa, olha isso. Olha aqui, Léo. Eita, quanto? Quanto? Quanto, eita. Pega aí. Léo, vem cá. Nossa, o único que eu tenho é que eu abate nos inimigos sem um ácido. Ah, é? É. Eita. Ah, o que eu disse com ele? Não sei mais. Ó. Vamos. Vitória. Conseguimos. Bem legal, hein? Os dois pegaram a lobinha. É, os dois. Nossa, bem legal. Acampamento. Acampamento. Será que a gente vai conseguir, será, agora? Será que a gente vai conseguir alguma coisa? Projetos acertados, 62. Jogadores caídos, 2. Cura realizada, 86. Danos sofridos, 953. Vamos lá. Osso saboroso. Você ouviu. Uivo distante enquanto segura o osso saboroso na mão. Cogumelo chapéu mortal. Consumido por audaciosos guerreiros antes da batalha. O cogumelo chapéu mortal deixa os guerreiros em um estado de frenesia. Ou seja, é todo doido. O deidão. É um cão, um alupo. Vai lá. Acho que você vai conseguir recuperar alguma coisa. Aqui, tá? Vamos lá. Negociar. Segurar para confirmar. Segura. Vamos ver o que acontece. Balzinho. Balestra. A besta pesada é uma ameaça causadora de dano e realmente assustadora a uma longa distância. Tiros poderosos. Deixa eu ver o meu. Arco. Uma arma simples, mas balanceada. Os caçadores dos pastos de abóbora dizem que um arco não deixa você na mão diferente de outras tranqueiras. Ok. Será que a gente consegue pegar mais? Acho que sim, né? Aqui pegar. Será que colocar aqui? Nossa, esse arco é muito melhor. O arco é muito melhor. E agora usar isso? Nossa, esse arco é muito ruim. Esse arco é muito ruim. Esse arco é muito ruim. É. Deixa eu ver o arco que eu ganhei. Ele é três vezes melhor. Chato. Dá para pegar mais. 80. Vou negociar. Armadura do espeleólogo. Armadura do espeleólogo é usada pelos corajosos que desbravam as profundezas do mundo superior. A hora de mais 20% de bônus em dano de arma. Te dá um morcego de estimação. Não dá um morcego. É. Deixa eu ver. Pera aí. Nossa, dois, três, três, assim. Um animal de estimação, hein? É. Eu acho que eu vou só para ver os animais. Vai. Olha lá. Animais. De novo. Aperta aí. Não. É uma coisa, ó. Pior ainda. Uma coisa. Sabe o que dá para fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. Olha o cachorro lindo. Chamou o cachorro. É. Agora eu estou com o morcego e o cachorro. É. Dá para fazer o seguinte, ó. Isso aqui eu não quero. Então, reciclar. Reciclar 15. Reciclar. Reciclar 15. Reciclar 15. Reciclar 15. E eu não quero isso. Reciclar. D. Isso aqui eu não vou reciclar. Reciclar isso aqui. 16. Agora eu estou com 120 alguma coisa. E eu vou comprar mais um. Bota de malha de escamas. Essa armadura feita as marchas de um grande mar foi inspirada em escamas de peixe. 35% de redução de dano, mais 30% de dano corpo a corpo. Legal. Desfaz as coisas que você não quer mais, ó. Tá. Deixa eu fazer isso. Essas duas flechas aqui, ó. Essas duas. Não, não. Volta. Aqui, ó. Você aperta o reciclar. O X. X. Essa aqui? Também. Você não precisa. 30. Isso aqui, ó. Isso aqui. Pode reciclar também. 33. Legal. 31. Nossa. Você vai poder comprar dois baús. Volta. Vamos ver quanto você tem. Nossa. 200 moedas. 200. Tudo. 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 A nova tecnologia de recarga ajuda essa besta a disparar mais rapidamente do que aquelas que vieram antes dela. A tua cadência de tiros. Legal. Vai. Compra mais. Não. Só vem. Besta. É. Vai. Vamos ver a outra. Não. Não. Vai. Besta é grande. Não. De novo, sabe? De novo. Ah, é? Não. Não, não. Compra outra. Não acredito, meu. Besta. 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 Não. Então. Mas acho que essa é melhor. Poder 6. Olha lá. Muito melhor. Pelo menos. Vende aquela. Calma. Essa aí. Essa e essa. A gente vai precisar delas. Essas são muito ruins. Quanto você tem dinheiro? 40. Nossa. Não vai adiantar nada. Eu tenho 47. Olha o tanto de item que eu tenho. É. Mas legal. Galera. Acho que a gente já conseguiu concluir a primeira missão. Já deu para ver como que é legal o jogo. É. A gente está bem entusiasmado. A gente vai trazer mais gameplays aqui para você do canal. Legal. Continuando a aventura aí do Minecraft novo. E agradeço aí a atenção. Agradeço a companhia de vocês. Tem alguma mensagem para passar aí, Léo? Olha. Se vocês gostaram do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo. Se inscreva. E deixe seu like. Então. É isso né. Se você é novo aí no canal. Se inscreva no nosso canal. Dê o like. Coloque comentário. Ative o sininho. Que a gente vai trazer mais conteúdo legal para vocês. Galera. Então. É isso. Fiquem com Deus. Valeu e. Fui. Fui.